Hey yo, como é que é o pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolana Gringa. Estamos aqui novamente para, nesse caso, gravar um vídeo em que vamos poder responder as perguntas dos estudantes de medicina. Têm deixado muitos comentários, fazerem perguntas relacionadas ao estudo aqui na Rússia no curso de medicina do nosso quadro Estudantes Respondem. Então, estamos aqui hoje com meu irmão, Dominique, que está aqui na Rússia estudar medicina, está no primeiro ano de medicina, terminou o ano de língua e já está no primeiro ano de medicina. Vamos saber dele, o que ele acha, como é que tem sido esse primeiro ano de medicina aqui na Rússia, se vale realmente a pena vir estudar aqui na Rússia no curso de medicina ou não. Então, Dominique, como é que é? Tudo bom? Desveio do carro. Estás com capuz? Está muito frio? Você tem muito frio. Tiro capuz para te verem bem. Estás aí com duragas e tudo mais. Então, já conheço, acredito que já conheço a Dominique, né? Dominique, já temos muitos vídeos aqui no canal com o Dominique. Mas, Dominique, é para todos se apresentar ainda mais? O que está a fazer aqui na Rússia e tudo mais? Dominique na gringa. Estou aqui a estudar medicina, consegui terminar o ano de língua e pronto. Vocês ouvem que no ano de língua não se reprova. Reprova-se, tem que estudar também. Então, consegui terminar o ano de língua com sucesso. Agora estamos na primeira na universidade. Bom, então, o ano de língua também se reprova. Reprova-se bem. Então, é isso aí, pessoal. Antes de começar o vídeo, é claro, né? Let's go to the video. Bora, vinheta! Então, é isso aí, pessoal. Voltamos agora para o vídeo. Primeiramente, vamos começar com uma das perguntas mais importantes. São as perguntas que têm sido mais feitas aqui no canal. Se realmente vale a pena vir estudar aqui na Rússia no curso de medicina. Então, Dominique, o que é que você acha? Vale a pena realmente vir aqui na Rússia estudar medicina? Sim ou não? E por quê? Vale a pena estudar medicina na Rússia. É muito bom. Só também, tipo, no primeiro ano da universidade, já comecei a ter práticas. Porque mostrei os vídeos. Práticas? Sim, a prática é a prática. E tem muitos outros equipamentos. Muitos livros, sabe? Que nós não temos acesso em Angola. Mas aqui, nós temos. Tipo, lá, às vezes temos que procurar muito o Brasil. Muitas literaturas brasileiras e muito mais. Já aqui, não. Todos eles têm, sabe? E aí, tem vídeos que nós, por exemplo, da enfermagem lá em Angola. Tem vídeos que nós vivemos no YouTube de técnicas. E, tipo, chegamos na hora e falamos, não, não é assim, não está certo. Aqui já não. Aqui eles mostram a mesma aula do YouTube deles, sabe? Então, tipo, vale a pena. Mas aqui tem todos os materiais. E ali todos os materiais eu tive. Isso mesmo é só o que é o idioma. A dificuldade está no idioma. Porque vocês não têm só que aprender o idioma. Tem que aprender muitas coisas mais. Tipo, parte do corpo, interno, externo. E, tipo, muitas coisas que eu tenho que aprender. Isso torna, nesse caso, a aprendizagem um pouquinho mais difícil. É, muito difícil. Tem muita, como é que eu posso dizer? Tem muitas regras gramaticais. A língua rusa tem muitas regras gramaticais. Tem que saber como falar. Tipo, tem 55% de cultura, 55% de água. Tipo, tem maneiras diferentes. Na aula, a professora só fala. O nosso, vixe, esse tipo vai, piti, disse ti, piti, piti. Piti, 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 piti. Não entendes nada. Tem que ter do dálvora, eu estou. É duro. Outra coisa. Muitos angolanos perguntam se aqui na Rússia, nós estrangeiros, temos prática. Principalmente para vocês que fazem medicina, se tem prática ou não. Ainda mais você, no primeiro ano, já estás a ter prática? Já estás a ter prática. Como é que é? Não, estou a ter prática aqui. Não sei se vão conseguir ver, né? Temos aqui aula. Dentro da universidade tem ambulância para ensinar. O primeiro socorro, eu nunca pensei que, tipo, é... Tipo, as pessoas que trabalham muito, né? O INEMA tem que, tipo, acho que é o nosso nome, o sistema de ambulância. Quando acontece um problema, ou um acidente, eles ligam para o INEMA. Tá, e nós nos ensinam a fazer as coisas mesmo. Numa ambulância que simula movimentos na estrada, tipo, ou até aquelas situações que acontecem na ambulância. Simulações. Simulações, já. E nós temos muitos materiais. Não tem como demonstrar tudo. Você entra na universidade e você perde. Vai no auditório número 300 Itália. Você está procurando o auditório. É auditório dentro do auditório. É muito grande mesmo. Tem muitos materiais. Principalmente aqui, né? Na universidade de Amizade dos Poucos. A mais conhecida RUDN. Então, isso quer dizer que sim, vale a pena vir à Rússia estudar. E sim, tem prática. Já no primeiro ano, você já está até prática. Já, estou até prática. E quais são as dificuldades que você tem enfrentado, além do idioma, no curso de medicina? Tem enfrentado alguma dificuldade que tem, sei lá, que tem te incomodado? Os colegas russos te tratam bem? São arrogantes? Ou, conforme muitas pessoas pensam, que os russos são arrogantes. Qual é a dificuldade que tem enfrentado? Você fala, os colegas russos, você não vai se dar bem com todo mundo. Não é como o teu do lugar. Não é como o teu colega, não é como o teu do lugar. Tem sempre uns que você só vai, como o teu colega, tem uns que também vai fazer amigos. Eu fiz alguns amigos também, tipo, tem um colega. Não é como o teu do lugar. E, qual é a tua pergunta? Não, mas as dificuldades. Não, as dificuldades, por além da língua, é, tipo, aconselho a todo mundo que quer estudar fora, ou a todo mundo que quer estudar em qualquer país, a não fazer enfermagem. Tem muitas coisas que, ah, não faz enfermagem, não é porque enfermagem não é um bom curso. Eu, pelo menos, gostei de fazer enfermagem em Angola. Enfermagem você faz em Angola? Já fiz em Angola. No médio, não? Já no médio. Mas, tipo, tem coisas que nós, eu não tive. Ó, tem coisas que você não teve enfermagem em Angola e está até aqui? Não, não. Tipo, não em consequência, tipo, as técnicas de enfermagem, não. Tive mesmo técnicas. Mas, para falar com a gente, a química, a física, porque... Ó, eu fiz em Angola, a enfermagem é muito mais química. Fiz química, mas não foi uma química tão aplicada como aqui. Então, está se encontrando dificuldades. Já. Em química? Em química, em física. Mesmo também, o russo, também está a encontrar mais fora. Já, tem pessoas que fizeram ciência física e biológica em Angola, que aqui não estão a ter tanta dificuldade como eu. Eles já viram, ou nunca viram. É uma coisa nova. Então, matemática. Aquelas pessoas que fizeram ciências físicas e biológicas, né, a virem estudar medicina, não vão ter problema. Não vão ter, não vão ter problema. Mas quem fez enfermagem em Angola, vir estudar aqui medicina, vai encontrar muitas dificuldades. Não, tipo, não sei, depende de cada um. Eu, por a menos, só tive até dificuldade. Estou, encontrei, também me falaram sobre essa dificuldade. Então, esse é o conselho que eu dou às pessoas que vão estudar aqui na provincia. Quem tem o plano, ainda não terminou o médio, escolheu a ser um curso, vai entrar agora. E vai ter que escolher um curso. Ciência física, biológica ou hipermais. Escolhe ciência física e biológica. Matemática, a nossa matemática não é como aqui, que nós estamos a ver aqui na Rússia, nem na... É mesmo difícil. Não vou falar que é... Não é impossível, eu digo isso, porque tem muitos angolanos que terminaram. Se eles conseguiram, também é possível. Então, de qualquer forma, para terminarmos aqui o vídeo, então, você aconselha, nesse caso, os estudantes angolanos a virem para a Rússia e estudarem medicina? Vai ser muito bom. É uma experiência... É uma experiência mesmo boa. Não vão se arrepender. Estudos, tudo é como em todo lugar. É só você se expulsar. Você brinca, vai curtir, mas... E, pa, eu te trouxe aqui mesmo o estudo. Não tenta pensar que não, estou fora do país, estou bom ou não. Por isso aqui, você reprovar, a chislinha. A chislinha quer dizer, eles vão te expulsar, vão te mandar, lembrar do seu país, já está bem. Então, vai, vai nas festas, conheça amigos, faça amigos. Conheça várias culturas aqui, você depois é negro, vai... Vai ter Cuiabué. Então, mais uma coisa, eu já estava me esquecendo dessa pergunta. Você acha que o ensino, nesse caso, de medicina, nesse caso, lá em Angola, porque você estava em Angola, estava estudando também, estava estudando medicina em Angola, tivesse que abandonar e veste que recomeçar aqui na Rússia, né? Você acha que o método de ensino lá em Angola e o método de ensino aqui na Rússia tem muita diferença, nem tanto? O que você acha disso? Não, não sei, pa, diferença tem, mas... Tem diferença, mas não, pra... Como é que você acha? É diferente, porque aqui, a gente tem essa pessoa que nos dá aula, ele escreveu o livro também, né? É meio complicado. Angola também, tive impressões, ele tá da aula, ele também que escreveu o livro, tem muita mãe, tá cheio, né? Já, tem mesmo diferença, até que tem diferença mesmo, né? Tem diferença, já, o método de ensino aqui é outro. Totalmente diferente. Tem uma coisa que eu nunca vi, a prof está entrando na sala, está te falando em Rússia, agora vamos resolver o exercício das crianças, autovê o exercício das crianças, mano. É, sim. Bem difícil. É. Enfim, então basicamente isso, pessoal, foi uma, meio que algumas perguntas simples, né, que as pessoas têm deixado, então você que também tem perguntas a respeito de medicina ou outro curso, deixa aqui nos comentários, e claro, não esqueça de se inscrever no canal Diário de um Angolano na Gringa, deixa o seu like, partilha com o teu amigo, se tem sonho de vir estudar na Rússia, temos o programa de envio de estudantes angolanos aqui na Rússia, né, pela nossa agência de viagens, nossa agência que tem enviados também angolanos estudantes aqui na Rússia e não só, em outros países também, temos todas as informações na descrição, se quiser vir para a Rússia estudar, seja por bolsa de estudo ou por contrato, né, pagando os teus próprios estudos, entre em contato conosco, podemos ajudar. Então é isso aí, pessoal, meu nome é David Pontos PJ, angolano na Gringa, estamos aqui com o Dominique, né, meu irmão, que está aqui na Rússia estudar medicina, e não esqueça aí, foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixa o seu like, valeu, tamo juntos!